Todos os dias o time da Start incentiva você a cuidar do corpo e bem-estar. Estamos de portas abertas com proteção e cuidados redobrados. Na Start garantimos a segurança que você precisa para se exercitar. A higienização ganhou reforço desde a entrada da academia até na hora de praticar as atividades. Todos os espaços estão adequados e os equipamentos com distanciamento seguro. A vida precisa de saúde e movimento. E movimento é Start. Exclusividade, bom gosto e qualidade você encontra na Encantos de Clara, que oferece uma produção personalizada e única para momentos inesquecíveis, seja qual for a ocasião. A loja é especialista em aluguel de looks de festa, vestidos de noiva, ternos, vestidos de daminhas, páginas, debutantes, além de acessórios. A criação do vestido de noiva, o grande anfitrião de sonhos e realizações, também é feita sob medida e a peça confeccionada com detalhes que encantam pela tradição, modernidade e alta costura. Modelos clássicos, romântico, cheios de glamour e atemporais. Para dias memoráveis e felizes, se vista de Encantos de Clara. Nas duas unidades da loja, em João Pessoa, Shopping Live Mall, em Manaíra e Campina Grande, no bairro Jardim Tavares, seu sonho se realiza com beleza e sofisticação na Encantos de Clara. O seu sonho começa aqui. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, Telefone 3421-7233. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio, valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Chegou um novo CCAA pra você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. E nós queremos começar esse momento de muitas graças. Rezando por você e rezando com você. Queremos colocar em oração todas as pessoas que estão precisando de uma benção especial. Queremos colocar em oração todas as pessoas que estão precisando de uma graça particular. Queremos colocar em oração todas as pessoas que estão precisando de uma graça particular. Queremos colocar em oração as pessoas que estão fragilizadas. Queremos colocar em oração todas as pessoas que estão desesperadas. Queremos colocar em oração todas as pessoas que estão desesperançadas. Queremos colocar em oração todas as pessoas que estão desesperançadas. Toda pessoa que está agonizando. Toca Jesus agora e opera Senhor, nosso Mestre. Opera Jesus, o milagre que esse irmão está precisando. Opera nosso Mestre, o milagre que esse nosso irmão está necessitando. Opera Jesus, o milagre que nós tanto esperamos. Senhor Jesus, não é alienação. Senhor Jesus, não é fideísmo. Senhor Jesus, não é projeção das nossas neuroses. Senhor Jesus, não é projeção das nossas fraquezas. Senhor Jesus, não é irracionalismo. É fé. É fé, Jesus. É fé que o Senhor pode. É fé que o Senhor existe. É fé, Jesus. Que o Senhor opera. É fé que o Senhor transforma. É fé, Jesus. Que o Senhor age. Que o Senhor age. Quando nós permitimos, o Senhor age. Quando nós deixamos, o Senhor opera. Quando nós somos sensíveis, o Senhor faz a obra divina acontecer. Senhor Jesus, é fé. Jesus, é fé. Nós estamos com fé. Mas aumenta, Senhor. A nossa fé. Fé. Fé, Jesus. Que não há nada impossível para o Senhor. Fé, Jesus. Jesus, que quando o Senhor toca, quando o Senhor toca, Jesus, tudo se transforma. No toque do Senhor, há força. No toque do Senhor, há poder. No toque do Senhor, Jesus, há unção. No toque do Senhor, Jesus, há misericórdia. No toque do Senhor, Jesus, há milagres. Toca, Jesus. Toca. No toque do Senhor, tudo pode ser renovado. Jesus, eu não mereço. Mas já agradeço. Toca, Jesus. Em cada irmão, que está conosco, agora. Ao vivo, Senhor. Toca agora, Jesus. Em cada irmão, que nos acompanha, agora. Toca, Jesus. Nessa indecisão. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Nessa dúvida. Toca, Jesus. Nessas incertezas. Toca, Jesus. Naquilo que está Inflamado. Infeccionado. Obstruído. Lesionado. Lesionado. Comprometido. Toca, Jesus. Naquilo que é incômodo. Toca, Jesus. Naquilo que está ferido. Quebrado. Rachado. Fissurado. Toca, Jesus. Naquilo que está Excessivamente Dilatado. Ou excessivamente Comprimido. Retraído. Opera, Jesus. Agora. Os milagres. Que as pessoas que estão conosco Estão precisando. Oh, Mestre. Mestre dos mestres. Opera, Jesus. E você sabe. Que não há glória. Sem lutas. Não há glória. Sem combates. Obrigado, Jesus. Não é alienação. É certeza. É certeza. De superação. Não é alienação. É certeza. De superação. Você sabe que não há Vitórias. Sem pelejas. Sem sacrifícios. Sem sacrifícios. Sem dedicação. Não há vitórias. Sem lutas. E você sabe. Quanto maior. A luta. Maior. Será. A vitória. Quanto maior. O combate. Maior. Será. A glória. Quanto maior. Quanto maior. O seu esposo. Maior. A honra. Maior. Será. O troféu. Que você vai receber. As medalhas. Da glória de Deus. Do galardão. De Deus. Você quer receber. As medalhas. Do galardão. De Deus. Você quer receber. O prêmio. Que traça nenhuma. Pode corroer. A terra. Não pode comer. E o ladrão. O assaltante. Não pode. Roubar. Furtar. Assaltar. Você quer receber. Esse troféu. Interessante. Na primeira carta. De São Pedro. Capítulo quinto. Versículo quinto. Primeiro Pedro. Cinco cinco. Deus. Ele dá. A graça. Aos humildes. Mas resiste. Aos soberbos. Preste atenção. Primeiro Pedro. Cinco. Versículo cinco. Deus. Ele dá. A graça. Aos humildes. E resiste. Aos soberbos. Sem humildade. Não há fé. Sem fé. Não há graças. Não há milagres. Não há prodígios. Senhor. Eu creio. Mas aumentai. A minha fé. Senhor. Eu creio. Mas aumentai. As minhas crenças. Senhor. Eu creio. Mas aumentai. A minha confiança. Senhor. Eu creio. Mas aumentai. A minha segurança no Senhor Senhor eu creio Mas aumentai A minha entrega nos braços Do Senhor Você que me escuta agora Que Deus o abençoe Poderosamente Você sabe que eu digo Você nasceu pra vencer Não é verdade? Você nasceu pra dar certo Não é verdade? Você nasceu Para brilhar Você nasceu pra ser livre Não é verdade? Você nasceu Pra ser feliz Você nasceu Pra ser feliz Que Deus abençoe Poderosamente A sua vida Reza comigo Reza comigo Essa superação Na força Do Mestre Jesus Reza comigo Essa superação Na força Do nosso Senhor Do nosso Salvador Do Filho do Altíssimo Do Filho do Rei Davi Obrigado Jesus Obrigado Jesus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio em Jesus Cristo Creio em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir Jugar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Reza bem forte Por todos os doentes Por todos os enfermos Pelas pessoas desesperadas Pelas pessoas que estão vivendo Bloqueios Obstruções Entraves Dificuldades De todas as ordens Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém E no primeiro mistério Eu quero colocar Você Que precisa De um milagre Como é padre Você sabe Quanto maior A luta Maior será A vitória Ninguém nasceu Para sofrer Mas a dor Ela nos faz Crescer Eu quero colocar Você Que precisa De um grande Milagre Você Que precisa De uma graça Acontecer Você Que precisa De uma graça Acontecer Eu quero colocar Você Reze comigo O primeiro mistério Da vitória O primeiro mistério Da superação E vai colocando Agora Todas as pessoas Que precisam De uma grande Superação Todas as pessoas Que precisam De um grande Milagre Deus quer Deus pode E Deus faz Aqueles que semeiam Entre lágrimas Colherão Com alegria 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 e no segundo mistério eu quero colocar você que está passando uma dificuldade financeira uma dificuldade econômica uma dificuldade no seu trabalho no seu emprego no seu empreendimento no seu comércio nos seus negócios uma dificuldade financeira pelos mais variados motivos pelas mais variadas razões você que está cheio de dívidas débitos cartões você que precisa de uma vida financeira abençoada iluminada por Deus você também que está desempregado uma oração especial para que as portas e os caminhos sejam abertos para você que está desempregado desempregado pela vida financeira pela vida profissional pela vida econômica pela graça de Deus na sua vida Deus quer Deus pode e Deus faz Deus aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria 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 aqueles que semeiam entre lágrimas aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria 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 neste terceiro mistério nesta terceira dezena eu quero rezar por você que precisa de um grande milagre na sua vida física psicológica emocional sentimental e espiritual você que precisa de uma cura preste atenção você que precisa de uma cura ou pessoas que você sabe que você conhece que estão precisando dessa cura cura e libertação no corpo na alma na mente no coração no espírito cura física sentimental cura espiritual cura psicológica cura afetiva cura de todas as doenças de todas as enfermidades de todas as debilidades cura de todas as patologias pela cura pela sua cura e a cura da pessoa que você conhece que mais precisa e que mais necessita Deus quer Deus pode e Deus faz aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria 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 Nesse quarto mistério Eu quero rezar por você Que tem um problema na justiça Alguma coisa que está bloqueada na sua vida Alguma coisa que está travada na sua vida Alguma coisa que está obstruída na sua vida Alguma coisa que está emperrada Emperrada na sua vida Eu quero rezar por você que está diante de uma muralha Padre, eu não consigo superar essa muralha Eu não consigo transpor, ultrapassar, superar essa muralha Padre, eu esbarro e eu paro aqui Alguma coisa tem parado a sua vida Você está parado Porque tem uma coisa para resolver e você não consegue resolver Tem uma coisa para solucionar e você não consegue solucionar Tem uma coisa para equacionar e você não consegue equacionar Você que tem algum bloqueio Inclusive na justiça Uma obstrução Algo que está emperrando Obstaculizando Um obstáculo para vencer e superar Para você superar e vencer Deus quer Deus pode E Deus faz Aqueles que semeiam Entre lágrimas Colherão com alegria Aqueles que semeiam Entre lágrimas Colherão com alegria Aqueles que semeiam chorando Entre lágrimas Colherão com alegria Aqueles que semeiam Entre lágrimas Colherão com alegria Aqueles que semeiam Entre lágrimas Colherão com alegria aqueles que semeiam entre lágrimas, profetize, colherão com alegria, aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria, Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria Aqueles que semeiam chorando entre lágrimas colherão com alegria Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria No quinto e último mistério, eu quero colocar a sua vida estudantil, a sua vida acadêmica Eu quero colocar a sua vida cognitiva, racional, epistemológica Eu quero pedir que Deus lhe dê o dom da sabedoria O dom da sabedoria, o dom do discernimento, o dom da inteligência A fecundidade mental e intelectual Mas eu também quero pedir, nesse quinto e último mistério Pelas pessoas que estavam tristes Pelas pessoas que estavam desanimadas Pelas pessoas que estavam desmotivadas Pelas pessoas que estavam aflitas Pelas pessoas que estavam perturbadas Pelas pessoas que estavam angustiadas Pelas pessoas que estavam se sentindo Pelas pessoas que estavam se sentindo oprimidas Ei, pela sua libertação Pela libertação dos vícios, das dependências, das opressões, dos abatimentos, das escravidões Deus, Deus quer Deus pode E Deus faz Aqueles que semeiam entre lágrimas Colherão com alegria 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 E você pega na cruz de Cristo Vitória Cruz de Cristo Escândalo Para os judeus Loucura Para os pagãos Mas para nós que cremos Força de Deus Perdão de Deus Amor de Deus Milagre De Deus Vitória De Deus Que a alegria do Senhor Seja sempre A nossa força Que a alegria do Senhor Seja sempre A nossa força Que a alegria do Senhor Seja sempre A nossa força A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Na força da superação Na certeza da vitória E na convicção Da ressurreição E de uma vida nova Desse sobre você E sobre a sua família A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Pois para Deus Nada é impossível Tudo é possível Para aquele que crê Essa é A fé Que transforma Exclusividade Bom gosto e qualidade Você encontra na Encantos de Clara Que oferece uma produção Personalizada e única Para momentos inesquecíveis Seja qual for a ocasião A loja é especialista Em aluguel de looks de festa Vestidos de noiva Ternos Vestidos de daminhas Pagens Debutantes Além de acessórios A criação do vestido de noiva A criação do vestido de noiva O grande anfitrião De sonhos e realizações Também é feita Submedida E a peça confeccionada Com detalhes Que encantam Pela tradição Modernidade E alta costura Modelos clássicos Romântico Cheios de glamour E atemporais Para dias memoráveis E felizes Se vista de Encantos de Clara Nas duas unidades da loja Em João Pessoa Shopping Live Mall Em Manaíra e Campina Grande No bairro Jardim Tavares Seu sonho se realiza Com beleza e sofisticação Na Encantos de Clara O seu sonho Começa aqui Quer cuidar do seu carro Com conforto Segurança E agilidade Há 20 anos O Varejão do Óleo Faz isso por você E seu automóvel Com uma equipe De técnicos Treinada Garantimos o serviço De troca de óleo Com total qualidade E as mais modernas Opções e produtos Trabalhamos com todos Os tipos de lubrificantes E óleos Para motor Caixa de marcha Mecânica e automática Suspensão Hidráulica E muito mais No Varejão do Óleo Você encontra Tudo o que precisa Para carros de passeio Caminhões Máquinas pesadas E geradores Com melhor preço E as melhores condições De pagamento Além de um atendimento Personalizado No Varejão do Óleo Tem ainda o serviço De lavagem especial Para deixar o carro Limpo e brilhando Tá esperando o que? Varejão do Óleo Aqui você conhece E confia Todos os dias O time da Start Incentiva você A cuidar do corpo E bem-estar Estamos de portas abertas Com proteção E cuidados redobrados Na Start Garantimos a segurança Que você precisa Para se exercitar A higienização Ganhou reforço Desde a entrada Da academia Até na hora De praticar As atividades Todos os espaços Estão adequados E os equipamentos Com distanciamento seguro A vida precisa De saúde E movimento E movimento É Start Para viver mais É preciso cuidar Da saúde Doutora Felícia Crispim Médica endocrinologista E metabologista Atua 12 anos Na prevenção Diagnóstico E tratamento De doenças Como diabetes Obesidade Colesterol Problemas da tireoide Osteoporose Climatério Síndrome do ovário policístico Distúrbios do crescimento E desenvolvimento Profissional renomada Que com análise E estudo individual De cada caso Proporciona aos pacientes Qualidade de vida E bem-estar Consultas com atendimento Humanizado Em um espaço acolhedor E preparado Para prestar A assistência necessária Com padrão E excelência Clínica Doutora Felícia Crispim Rua Bolsoé Vanderlei Número 866 No centro de Patos Telefone 3421 7233 Colégio Autêntico Da educação infantil Ao ensino médio Valores e competências Para o sucesso Da escola e na vida Colégio Autêntico E a família Na transformação De jovens Em cidadãos e líderes Na sociedade paraibana A certeza do sucesso Do seu filho Hashtag Vem ser autêntico Chegou um novo CCA pra você Online ao vivo E presencial Juntos O mesmo conteúdo A mesma qualidade Para todas as idades Você pode decidir A cada aula Onde vai aprender Inglês ou espanhol Na sala de aula Com sua turma Em casa No trabalho Em qualquer lugar Sempre com a presença Do seu professor Interação com os amigos E muita conversação A flexibilidade Que você precisava Com a nossa qualidade De ensino Com a sua turma Ouазäen Obrigado.